Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Vamos começando o nosso vídeo aqui, mantendo o nosso corpício, fazendo aquela caminhadinha básica, aquela caminhadinha matinal, aquela caminhadinha que anima, né? Traz saúde, traz disposição, traz alegria no coração. Isso é muito importante, né pessoal? Não tenho dúvida quanto a isso, né? Vamos aí, vamos aí, olha o cenário hoje, olha os passarinhos cantando. É, nós estamos aqui na Vila Espírito Santo, pessoal. É, região aqui, próximo aqui da Armando Parnuzzi, entendeu? É, deve ter um rio aqui, cara. Olha o de águas aqui do lado, entendeu? É, tem um riozinho aqui do lado, aqui. Acabei de ver ali, ó. Tem um riozinho ali do lado. Deixa eu ver ali. Rapaz, olha. Isso mesmo, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. É que estava canalizado, não dá para a gente ver, ó. Olha ali. Olha que beleza. É, esse é o som. É, o som das águas. É, o som que anima, o som que encanta. É só lugar bonito, né? Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos voltar para aqui, por lá. Esse locutor que o Luiz fala. Vamos continuar a nossa caminhadinha. Então, aqui vamos. Bom, pessoal. O vídeo de hoje... Vocês viram que a gente já iniciou no verde, né? Eu procurei justamente uma área verde, porque o vídeo de hoje será na... Zona da Mata Paulista. Eita! Zona da Mata, isso é? É. Zona da Mata. Nós vamos pegar uma rodovia que ela realmente... Ela corta a Zona da Mata Paulista. Mas eu não vou dar spoiler, não. Surpresa. Fica no vídeo aí, confere. Confere, porque como eu costumo dizer, É o que tem para hoje, pessoal. É. Zona da Mata Paulista. Vamos que vamos, que é só ligar no coração. Para você que gosta de muito verde. Para você que gosta de inspiração. Fique no vídeo. Eu direi para você que terás fortes emoções. Valeu? Eu vou aqui na minha caminhadinha. Vou continuando mantendo o corpítio. E você fica aí com o vídeo, porque... Roda que é o que tem para hoje. É nóis, querais. Fui. Bem amigos, novidade na estrada. Sempre transmitindo de algum lugar. Sempre trazendo a novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na SP-041, pessoal. É. Essa aqui é o trecho de transposição entre a rodovia dos imigrantes e a rodovia Anchieta. Que passa grande parte do seu tempo bloqueada. Bloqueada por causa da neblina, por causa da chuva. Essa é uma região extremamente chuvosa. Uma região extremamente complicada de se trafegar. Entendeu? E aqui nós estamos cruzando aqui a verdadeira zona da mata. Nós estamos aí cortando o verde da região. Vamos que vamos que é o que tem para hoje. Esse vídeo vai ser bem curtinho. Chegamos ali na Anchieta. A gente já finaliza o vídeo. Essa estrada aqui é uma estrada que raramente o pessoal registra. Até por conta da dificuldade de se trafegar nessa estrada aqui. Observem que a estrada é boa. Asfalto top. O asfalto não é novo, mas é um asfalto que está em excelentes condições. Uma via extremamente curta. Uma via de apenas 7,5 km. Porém, uma via difícil de se trafegar. Por conta de grande parte do tempo está sobre neblina. Está fechada ao tráfego de veículos. É isso aí. Novidade na estrada. Sempre trazendo a novidade para vocês. Hoje nós estamos trafegando nessa estrada que pode ser considerada uma estrada rara. Olha aí as plaquinhas. Sobre neblina. Evite mudar de faixa. Por quê? Porque aqui nós estamos a uma altitude de 797 metros de altitude e uma área onde o verde predomina. Aqui só tem verde. Aqui se respira aquele ar puro. Aqui você consegue fazer a limpeza dos seus pulmões. Aqui é uma região que inspira. É uma região que encanta. É uma região que realmente tem a sua beleza particular. Vamos aí. Vocês viram a plaquinha aí? Litoral a 4 km. O problema é justamente esse aqui, pessoal. Se você tiver algum problema no seu veículo, você vai ter que contar com a ajuda dos companheiros que estão trafegando pela rodovia, visto que aqui não tem ponto de apoio, aqui não tem posto de gasolina. Aqui, algumas operadoras de celular também não funcionam, nós estamos trafegando no meio do verde, no meio da floresta. Vamos falar dessa forma, né? Essa aqui é a zona da mata do sudeste, conhecida como zona da mata do sudeste. Então é isso aí, pessoal. Olha aí as árvores aí floridas, o lilás aí dessas árvores. Eu não sei nem que tipo de árvore é essa daí. Um solzão lindo aqui, olha. O solzão deu o ar da graça aí para poder trazer as belas imagens da região. E é o que tem para hoje. Estamos aí, vamos seguindo aí com tranquilidade. Uma via limitada a 100 por hora. Nós já estamos chegando aqui na Anchieta. Já já estaremos finalizando mais esse vídeo que hoje é extremamente curto. Hoje é um videozinho curtinho. Lembrando que nós iniciamos na rodovia dos imigrantes e vamos finalizar na rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Porque acabamos de subir no litoral neste exato momento. Aqui a nossa direita tem uma área para descanso, uma área voltada para os nossos amigos caminhoneiros. Prevido deslocamento com comprimento acima de 26 metros. Olha aí. Então, veículos... Tivemos um pequeno desligamentozinho na nossa câmera aí por superaquecimento, mas já estamos na ativa novamente. Agora nós vamos cruzar aqui a rodovia Anchieta. Vamos cruzar aqui a rodovia Anchieta. Olha aqui. Esse trechinho aqui nós estamos passando por cima da Anchieta. E vamos ingressar na mesma, porém, sentido São Paulo. É isso aí, pessoal. Olha aí. Estamos agora fazendo aqui o contorno para ingressar. E observe que é somente verde. Nós estamos cruzando verde. Nós estamos cortando verde. Nós estamos fazendo uma limpeza em nossos pulmões. Entendeu? Esse é o verde que inspira. Esse é o verde que encanta. Esse é o verde que nos deixa felizes. Vamos aí. Vamos seguindo agora. Sentido São Paulo. Deixando a SP041. E pegando agora a rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Se você chegou até esse ponto do vídeo aí, pessoal, já deixa o likezinho aí. Dá essa moral para a gente. Porque é difícil fazer esse tipo de conteúdo, hein? Oxe, tem que estar na hora certa, no local certo. E para poder ter a oportunidade de fazer esse belo registro. Entendeu? Eu quero desejar para vocês aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí. Seja no pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe, Henrique, poderosamente. Hoje, sempre, nós vamos aqui, avançando aqui pela BR-050, a rodovia Anchieta. Para você que fica, aquele abraço. Não deixe o nó de deixar o nosso likezinho aí. Não tem o que comentar. Comenta aí o número do like. E você que já está inscrito, já comentou, já deixou o like, espalhe essa boa notícia para os seus amigos, porque eles também precisam ficar cientes dessas boas notícias. E vamos que vamos que a semana está fluindo. A viagem continua. E é nóis, heróis. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa. Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal